Space Adventure comemora os 450 mil visitantes com entrada grátis para crianças. Com mais de 4 mil metros quadrados de área, o Space Adventure comemora a marca de 450 mil visitantes desde sua inauguração. E para celebrar de 1º a 31 de outubro de 2024, crianças de até 15 anos não pagam entrada ao adquirir o combo Space Adventure mais planetário, desde que acompanhadas por um adulto pagante que compre o combo adulto. A cortesia está disponível tanto para compras no site oficial quanto na bilheteria, mediante a apresentação de um documento oficial com foto ou certidão de nascimento. Os ingressos têm validade de 12 meses e a promoção não é cumulativa. Além da entrada gratuita para as crianças, o Space preparou uma surpresa especial para o Dia das Crianças. Todos os pequenos visitantes ganharão uma carteirinha exclusiva de astronauta júnior.